Bom, vamos então falar de atletas do Taekwondo, né? Quem vocês consideram os grandes nomes do cenário esportivo internacional e mesmo aqui do Brasil? Bom, na minha opinião, o cenário internacional tem uma família, o Steve Lopes, mais a família dele, que foi a hegemonia do Taekwondo por muito tempo. Então, eles deixaram uma marca, um registro muito grande para nós. Apesar deles não estarem no auge hoje, mas eles foram referência mundialmente. Um atleta brasileiro que não está mais em destaque, mas que foi octa-campeão brasileiro é o Carlos Costa. O Carlos Costa lutou muito por um período bem grande, aí ele manteve a sua hegemonia. Agora temos os atletas que estão se destacando, como o Michael, que foi campeão, foi terceiro lugar medalha de bronze na Olimpíada do Brasil, né? Eu acho que é uma das novidades que nós temos aí. E ultimamente estão surgindo vários atletas brasileiros e atletas internacionais que estão fazendo com que o quadro vá se renovando e a gente, a cada momento, vá conhecendo pessoas novas e figuras e atletas novos com bastante potencial. Bom, além da Coreia, quais são as grandes forças? Quais são os países que se destacam no cenário esportivo do Montreal do Taekwondo? Na minha opinião, além da Coreia, a Turquia é um país que vem se destacando. Os Estados Unidos têm um destaque muito grande. O México, a escola mexicana de Taekwondo, eles têm uma referência muito boa também mundialmente. Kaique, que está atualmente praticando, pode falar também. Os atletas de Cuba são muito experientes, muito fortes, muito altos. São potências no cenário internacional também. Vamos falar então das mulheres. Eu sei que o Taekwondo é talvez o esporte de artes marciais que mais tem praticantes do sexo feminino. Ah, com certeza. O Taekwondo tem um chamativo muito grande para as mulheres, para o público feminino, por ser uma modalidade onde a competidora mulher não se machuca, os coletes, as proteções, faz com que tenha uma proteção maior. Então, eu acho que esse tipo de proteção faz com que as mulheres se aproximem mais da modalidade. Elas vão aumentando o número do público feminino praticante. E, além do mais, não só o colete, a caneleira, a proteção faz esse chamativo, mas a essência do Taekwondo, o ensinamento que o Taekwondo traz para todos nós, isso também influencia, tem uma influência muito grande. Bom, vou voltar então à questão da origem do Taekwondo. Falei da Coreia, mas não aceitei outras duas Coreias. Qual delas começou de fora do Taekwondo, a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte? E se ambos costumam se enfrentar em competições internacionais? Bom, a origem do Taekwondo foi da Coreia do Sul. Nós sabemos que existe uma separação, muito, é uma separação política entre as duas Coreias. O destaque é pelo fato da WTF, que é a World Taekwondo Federation, estar na Coreia do Sul. Isso faz com que a participação, só exista a participação da Coreia do Sul. A Coreia do Norte é um país mais fechado, um país socialista. Então, dificilmente existe a participação de atletas em competições internacionais. Bom, como última pergunta, o que vocês acharam da participação brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? Não somente a participação brasileira, mas o Taekwondo no geral no Rio. Bom, a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 e Rio de Janeiro, na minha opinião, não foi boa. Foi uma medalha de bronze, porém, tivemos outros atletas, tivemos mais quatro, mais seis atletas que participaram e não foram medalhas. A culpa não é dos atletas, a culpa, digo como atleta, é do investimento nacional e nós não temos incentivo. Falta muita coisa para o nosso país se tornar uma potência no Taekwondo internacional. E volto retomando a pergunta, sobre atletas nacionais importantes, eu digo, eu posso citar o nome do Diogo Silva. Eu tenho e tive a oportunidade de treinar com ele lá no Núcleo de Alto Rendimento, no NAR, com treinos comandados pelo mestre Carlos Negrão. E outros nomes importantes também no cenário nacional e internacional, como o Márcio Wenceslau, o Marcel Wenceslau, que foram atletas consagrados, tenho como, realmente, como espelho que eu possa traçar os caminhos deles com tantos títulos conquistados. Na minha opinião, só para concluir o que o Kaique está falando, se nós tivéssemos políticas de incentivo ao esporte, melhor administrada, com certeza o atleta teria um desempenho melhor. Porque hoje o atleta, ele precisa ser atleta, precisa estudar, precisa trabalhar. Então, aquele atleta que precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo, nem sempre ele consegue ter um alto rendimento. Somente aquele que se dedica ao esporte, que ele tem 100% do tempo dele ao esporte. Mas, para você viver do esporte hoje no país é difícil. Uma bolsa de R$ 880,00, uma bolsa de R$ 1.600,00, você mal consegue se transportar, se locomover da tua casa até o seu centro de treinamento e se alimentar. Muito bem. Agradeço a entrevista para o site Terceiro Tempo. Torço para que o Taekwondo obtenha mais frutos, não somente no Brasil, como no cenário esportivo mundial. E, parabéns pela modalidade que vocês praticam. Maurício, eu que agradeço pela oportunidade. Agradecemos por você nos ceder o espaço no Terceiro Tempo para que a gente possa falar um pouco da nossa modalidade, falar um pouco do nosso projeto, falar um pouco do que nós somos. E, assim, agradecer também a todos os praticantes, a todas as pessoas que estão envolvidas com o Taekwondo, principalmente os nossos mestres, os nossos professores, e, em particular, ao Carlos Negrão, que ele é uma pessoa fora do comum, um amigo, um pai, onde ele está nos dando a oportunidade de mostrar os destaques que nós temos na base para que eles possam se desenvolver aí no futuro. Perfeito. Obrigado, Caet. Muito obrigado, Maurício. Obrigado por ceder o espaço. Obrigado a todos os meus amigos. Obrigado ao Master Carlos Negrão. Obrigado ao Flávio, novamente. E estamos aí, pretendo conquistar muitos títulos ainda nessa modalidade. Obrigado. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.